Quem tá feliz com Jesus faz barulho Não vou me abalar, não vou me abater Não vou desistir, nem desanimar Pois do Senhor é que vem a minha força No céu, na terra, no mar, ou onde quer que eu vá Não há como fugir de você, não, não Teus olhos me encontrarão, teus braços me sustentam E me ajudam até o amarecer Estou firme, mesmo que o vento sopra e forte, estou firme Mesmo que as ondas se levantem, estou firme Até que os montes se avalem, estou firme Estou firme O Senhor é que vem a minha força Não vou me abalar, não vou me abalar, não vou me abalar Não vou me abalar, não vou me abalar, não vou me abalar No céu, na terra, no mar, ou onde quer que eu vá Não há como fugir dele, não, não Teus olhos me encontrarão, teus braços me sustentam E me ajudam até o amarecer E me ajudam até o amarecer Nem me abalar, nem me abalar, não vou me abalar, não vou me abalar Não vou me abalar, 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 não vou me abalar Eu quero ouvir mais uma vez Pois o Senhor aqui vem Vamos cantar a diferença, agora sim, só as palmas As palmas louvam o Senhor, vai Vocês vão cantar assim, ó Firme, eu quero ouvir você cantar Firme, quem tá firme vai cantar mais alto Firme, eu quero ouvir o povo de Deus Firme, pode ser melhor desse lado aqui Mesmo que o vento sofre forte Mesmo que as ondas se levantem Estou Ainda que os montes se aparem Estou Segura, segura aí, segura aí Os pentecostais levantem a mão, deixa eu ver Só pra gente gostar agora Acho que vocês não entenderam direito Todo mundo lá em cima Vou fazer diferente Os pentecostais façam barulho É, show aí Agora sim Dá maior, dá maior, dá maior Dá maior, dá maior, dá maior Essa aqui só quem pentecostal que sabe, ó Só pentecostal que sabe Um, um, dois, três, vai Firme, firme, firme das promessas de Jesus Ó Cristo, firme, firme Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.